Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Com o frio intenso, cresce a importância das doações para a campanha do agasalho. A Defesa Civil organizou um esquema para racionalizar a distribuição do material em todo o Estado. Para aquecer os ouvidos, música. Já para o resto do corpo... Tem que sair, né? Bem agasalhada, senão o frio pega, né? Uma camiseta, mais uma blusinha, mais... Deixa eu ver agora... Ah, mais um casaquinho e mais esse aqui. Três peças. Pena que nem todo mundo pode escolher o que vestir, nem tirar aquele casaco grosso do fundo do armário. A solução é apelar para iniciativas como a campanha do agasalho, principalmente em semanas como esta, que promete temperaturas abaixo dos 5 graus. Em Porto Alegre, a prefeitura já doou quase 3.500 peças. E parte dela saiu direto deste varal improvisado aqui na frente da Secretaria Municipal da Cultura. A ideia aqui é não passar frio e ficar bem à vontade para experimentar os bandelitos. A gente está conseguindo alcançar o objetivo inicial, que era circular as arrecadações, os agasalhos que são arrecadados. Então a gente coloca, literalmente, e no mesmo minuto as pessoas chegam, pegam e levam, e outras chegam com sacolas, com grandes quantidades e nos doam. A campanha do município vai beneficiar 48 entidades. As doações podem ser feitas em pontos de coleta até a primeira semana de agosto. Já no estado, a campanha distribuiu cerca de 4 toneladas de roupas. Alguns municípios arrecadam muito mais do que a sua demanda, e outros muito poucos. Nós faremos o remanejo do município que arrecadou a mais, para os municípios que não tiverem tanto sucesso na sua arrecadação. Nós também distribuímos para associações, sociedades, creches e asilos que nos solicitarem. A campanha estadual não tem data para encerrar. A maior carência no momento é de roupas para crianças e para homens. Este ano, as doações também incluem alimentos não perecíveis e material de higiene. O sol predomina em Porto Alegre com a presença de algumas nuvens, faz 14 graus. Mesma temperatura em Novo Hamburgo, onde o dia fica parcialmente nublado. Nebulosidade variável entre a Mandaí e máxima de 15 graus. Quase 40 mil gaúchos perderam os benefícios de um plano de saúde privado desde o início de 2016, por consequência do aumento do desemprego e da queda nos rendimentos. São pessoas que passam a depender dos serviços e dos problemas do SUS, o Sistema Único de Saúde. O momento econômico ruim faz muita gente cortar despesas menos importantes. E com o agravamento da crise, setores considerados essenciais como a saúde também começam a ser atingidos. Recentemente, o país atingiu o índice de mais de 11% de desempregados. Nessa situação, muita gente para enxugar o orçamento familiar tem cortado os planos de saúde. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, entre março do ano passado e março deste ano, 36 mil gaúchos cancelaram a assistência privada. Até o final do ano, o setor estima uma redução de um milhão e meio de clientes. Segundo o Instituto Data Popular, a queda nos contratos tem relação direta com o fechamento de postos de trabalho. Nessa operadora, 90% dos clientes são ligados aos planos empresariais, os mais atingidos pelas reduções. Acontecem alguns fechamentos, principalmente no final do ano passado, eu acho que com a proximidade que houve de 13º e pagamento de férias, eu acho que as empresas que demandam uma mão de obra em volume, elas sofreram um pouco mais. E por consequência? Afeta o plano de saúde, né? E a gente tem que se reinventar tentando buscar clientes que ainda não tinham clientes virgens no setor ou também, dentro de uma competição, se tornar mais eficiente do que outras operadoras para poder absorver fatias de mercado que eram delas, né? Quem fica sem plano passa a depender do sistema público, que enfrenta várias dificuldades. Temos cirurgias que estão aí aguardando quatro anos para serem feitas, já porque o SUS não tem a dimensão que deveria ter. E muito por falta de médico contratado para o SUS, não é porque falte médico. Mas já está completamente sobrecarregado todas as emergências. Falta e meia a gente vê notícia aí de um hospital que fechou a emergência, porque já não tem mais onde botar doente. E isso tem uma tendência a se agravar ainda mais com essa enxurrada de pacientes que vai vir dos planos de saúde. Em muitos casos, mesmo quem tem plano, também utiliza o sistema público. É o caso de Libres. Aqui eu venho por causa do plano do meu esposo, né? Mas se um dia ele for se aposentar ou ser admitido, daí eu vou ter que jogar lá, né? Ficar só com o SUS. Na capital, o Conselho Municipal de Saúde fez um protesto contra a precarização e o encolhimento do SUS. Ultimamente tem muita gente que nunca usou o SUS e está vindo para o SUS por quê? Porque não tem como pagar plano de saúde. Sobre o possível impacto de transferência de pacientes para o Sistema Único de Saúde, em nota, o Ministério da Saúde afirma que o acesso ao SUS previsto na Constituição é universal e gratuito para toda a população. Esclarece também que a evolução dos atendimentos leva em conta o número de procedimentos realizados, o que impossibilita análises que não considerem essa condição. E hoje é o dia nacional do teste do pezinho. O Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre, completa uma década e meia como referência no Rio Grande do Sul para os exames e, quando necessários, os tratamentos das doenças de recém-nascidos. É no posto de saúde de referência, onde os profissionais conhecem e sabem onde mora cada bebezinho que nasce no estado, que é feita a coleta do teste do pezinho, preferencialmente nos sete primeiros dias de vida do bebê. Já o Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre, realiza todos os testes de triagem neonatal, nome técnico do teste do pezinho. A partir de uma gotinha de sangue, o exame do SUS identifica seis doenças graves, todas com tratamento. Continua tendo a doença, porque na maioria das vezes são doenças genéticas, porém, essa doença não chega a se manifestar, porque a gente vai interromper esse ciclo, a gente inicia um tratamento para que a criança não apresente sequelas. E que às vezes são sequelas gravíssimas, como uma deficiência mental, morte já nos primeiros meses de vida, dependendo da doença. O Eric é o quarto filho da Morgana. Três, inclusive, e ele nasceram prematuros, o que pode ser um indicador para a alteração apontada no exame do Eric. Por isso, ela trouxe o pequeno de Estrela para o contrateste hoje, no Hospital Presidente Vargas. Fiquei bem nervosa, chorei bastante, mas daí eu tive uma consulta em Estrela, eles me falaram que foi alterado bem pouco e que era para me acalmar, que não era nada grave. E só o teste, muitas vezes, pode diagnosticar precocemente e evitar os problemas futuros. Às vezes a gente nasce um bebê completamente normal, que você olha para ele e não vê nada. Na verdade, essa doença vai se manifestar mais tarde. Então, acho que talvez a maior dificuldade seja realmente acreditar que aquele bebê tão fofinho que recém nasceu pode ter uma doença com uma carga muito grande de complicações. O Hospital Presidente Vargas completa 15 anos como responsável pelos testes junto ao Ministério da Saúde no Estado. Mais de 1 milhão e 400 mil exames foram realizados neste período. Hoje, 1.200 pacientes são acompanhados com o tratamento. A Avenida Moab Caldas, conhecida como Avenida Tronco, na zona sul da capital, vai ficar bloqueada a partir das 2 da tarde. O motivo é o início de nova etapa das obras da área. O processo tem previsão de durar 6 meses entre a Francisco Vieira e a Gabriel Fialho Camargo. O projeto inclui uma ciclovia e a instalação de 16 pontos de ônibus. O investimento total chega a 124 milhões de reais. Em Caxias do Sul, as nuvens aumentam à tarde e o tempo pode ficar totalmente encoberto à noite. Máxima de 14 graus. Céu parcialmente nublado em Passo Fundo e temperatura de 13 graus. Em Ijuíde, é ensolarado com pouca nebulosidade e termômetros registrando 16 graus. O sentimento é de paz e de esperança No coração a saudade de quem ficou O pensamento viaja na luz da lembrança E é mais um gole de vinho pra aliviar a dor Pelas grandes avenidas, desejos comuns A saudade e o silêncio de caro Veja daqui a pouco. Demar investiga alteração no gosto e mau cheiro da água em bairros da capital. Em instantes, demissões no segmento automotivo afetam a economia da região metropolitana. As nuvens aumentam no decorrer da tarde em Uruguaiana E a máxima é de 14 graus Mesma temperatura em São Borja, onde o tempo fica parcialmente nublado Em Alegrete, o sol vai predominar e os termômetros ficam na casa dos 15 graus Nos últimos dias, muitos porto-alegrentes sentiram alteração no gosto e no cheiro da água distribuída em bairros da capital O Demar, responsável pelo abastecimento na cidade, investiga a situação e garante que não há riscos para a saúde Nessa lanchonete, no centro da cidade, o seu Manuel usa a água da torneira para fazer o café A água continua lípida, sem tratamento, quando ela vem simples Agora, no momento, até agora, não tem nenhuma diferença Mas ela tem todos os anos, ela tem duas vezes por ano, ela tem Mas, na lanchonete vizinha, o consumo de água mineral aumentou Está sendo muito usado essas águas para consumo de suco, para fazer o café Então, nós temos uma bombona, então está prejudicando o patrão Por causa do motivo da água, muito forte o cheiro Às vezes vem o cor de ferrugem, amarelona, mas não é sempre, mas está vindo Moradores de várias regiões da capital reclamam que a água está com gosto e cheiro alterados A cor eu não percebi tanto, mas o gosto, assim como o cheiro, o gosto Tem o gosto de cano velho, de terra Às vezes a gente sente, parece que ela está mais barrenta Sei, não sei o que está acontecendo, muito ruim mesmo O DEMAI confirma a mudança no odor e no gosto da água distribuída a partir de 4 das 5 estações de tratamento da capital Mas não sabe ainda o motivo da alteração Para minimizar o problema, o departamento elevou a dosagem de dióxido de cloro e carvão ativado nas estações Essas análises que atendem ao padrão de potabilidade previsto na portaria 2914 do Ministério da Saúde Elas continuaram normais, atendendo esses padrões, elas não alteraram Quando a gente recebeu manifestações, inicialmente inclusive por meio das redes sociais Nós buscamos fazer outras análises Nós temos dito desde o início que essa alteração com certeza deve estar relacionada ao manancial A população pode ligar para o número 156 e solicitar ao DEMAI o monitoramento da água que consome Já começaram o Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, as obras do novo sistema de tratamento de esgotos do bairro Roselândia A previsão de entrega da nova estação é somente para 2018 Detalhes na reportagem da TV Fevale Há uma semana, os trabalhos estão intensos na futura instalação do novo sistema de esgoto de Novo Hamburgo O bairro Roselândia será o primeiro a receber uma estação com sistema completo de tratamento O tratamento começa na captura de esgoto com ligação intradomiciliar Com o transporte por 10 quilômetros de rede até as estações de bombeamento Que colocam esse esgoto na estação de tratamento É nesta área que vai ser implantado o novo sistema de tratamento de esgoto de Novo Hamburgo Pouco mais de um hectare de terra desapropriada no bairro 10 milhões e meio de reais para a construção do novo sistema Que vai beneficiar cerca de 1.500 famílias moradoras do bairro Roselândia Mas até a instalação começar a funcionar O prazo previsto é de dois anos para o término da obra Para isso, é importante que a população tenha paciência Vão ter 10 quilômetros de ruas e calçadas que vão ser abertas Que vão fazer buracos, que vão atrapalhar um pouco a vida das pessoas Onde vão ser lançados canos, que vão ser medidos, assentados, cobertos de novo Mas o resultado final desse tempo de alguma incomodação é isso É um ganho para a natureza, um ganho para as pessoas O Ministério do Trabalho divulgou dados que apontam que Novo Hamburgo Possui o melhor saldo de empregos entre as maiores cidades do estado Os dados foram contabilizados até o mês de abril Quando o número chegou a 780 novos postos de trabalho Nos primeiros quatro meses do ano Segundo dados da Prefeitura de Novo Hamburgo O setor com o menor saldo de empregos é o da indústria da transformação A pesquisa ainda aponta os municípios de São Leopoldo, Santa Maria e Canoas Com saldo positivo nos quatro primeiros meses do ano Mais de 470 mil brasileiros perderam emprego no primeiro trimestre deste ano O dado foi divulgado no final de abril pelo IBGE O Instituto também aponta que o desemprego já atinge 11% da população economicamente ativa O TV Repórter trata desta nova realidade E você acompanha agora no primeiro trecho do programa Histórias de Quem Precisa Reencontrar Colocação O impacto da perda de emprego formal na economia da região metropolitana também é assunto do programa Gravataí na região metropolitana tem mais de 270 mil habitantes 8.100 estavam empregados no complexo industrial da GM até o início do ano Mas nenhum dos impérios mais modernos da indústria automobilística no mundo se manteve inabalável frente à recessão O desempenho do setor de carros automotores reduziu 1,4% entre fevereiro e março deste ano Comparado com o mesmo período do ano passado, março apresentou uma queda de 8,5% no emprego Resultado, o número de pessoas ocupadas atingiu um menor nível em 13 anos Fora do papel, esses números têm nome Como destes cinco amigos demitidos às vésperas do dia do trabalhador Everton, Clóvis, Ellerson, José e Leonardo Eles estavam em lay-off com outros 800 colegas O lay-off é utilizado para evitar demissões em massa A medida suspende os contratos enquanto os trabalhadores frequentam cursos de qualificação Durante cinco meses, eles recebem o seguro-desemprego E mais um complemento do fundo de amparo ao trabalhador A ideia é que eles retornem às empresas com mais qualificação Só que para eles e outros 300 trabalhadores, o lay-off não teve um final feliz A maioria imaginava que ia retornar, que ia voltar às atividades dentro da fábrica Porque nós tínhamos também o mesmo pensamento Que eles teriam outras manobras a fazerem Que seria tirar, fazer a troca de turno Um outro turno sairia, a gente retornaria no lugar deles Isso nos daria mais cinco meses, ainda até ver se o mercado ia responder normalmente Mas infelizmente aconteceu isso aí, esse desligamento em massa Eu vou procurar serviço e o primeiro que eu encontrar vai ter que ser Não tem como escolher muito no momento Então só tem a minha esposa que trabalha E a gente tem, comprou a casa agora, tem que acertar Não tem, tem coisas que a gente pode abrir mão Mas as contas chegam, então não tem muito o que escolher agora Eu já estou mandando uns currículos e está bem difícil, está bem concorrido E principalmente nessa área da indústria, que é a nossa área, está muito complicado Não posso também pegar um salário muito pequeno porque não vai cobrir as minhas despesas atualmente E essa situação difícil fica ainda pior para quem tem um filho a caminho No momento não tem nenhuma atividade, não executo nenhuma atividade indireta Estou correndo atrás para tentar me voltar para o mercado No fim das contas, o desafio que eles têm pela frente é o mesmo Voltar para o mercado de trabalho Como? Só o tempo vai dizer Eu acho que curso de qualificação, todo e qualquer curso tem que ser pago E no momento como nós estamos evitando qualquer tipo de gasto Diminuindo todos os gastos que a gente tem Eu acredito que eu não vou, não vou poder pagar por um curso de qualificação E eu vou ter que me manter me atualizando em relação a cadastro Em relação a currículo Somente com o que eu tenho mesmo, com o que eu sei Com as experiências que eu já tive em outras empresas A crise que afeta a GM acionou o freio da economia de Gravataí Antes da chegada do complexo, o PIB da cidade era de 50 milhões de reais Mais de uma década depois, chegou aos 650 milhões 13 vezes mais Agora, com a recessão e as demissões em massa O poder de consumo e investimento de toda uma cidade foi afetado Este empresário, por exemplo, teve que fechar uma loja e demitir seis empregados Em função da crise que está se vendo no nosso país Não tive outra alternativa se não for fechar uma loja aqui em Gravataí A situação dele não é nem a pior Outras 200 lojas da cidade tiveram que fechar as portas definitivamente Porque sem renda, como é que as pessoas vão se manter? Como é que o comércio vai vender? Eles se dispensam, sem pensar que tem filho, contas Em Santa Cruz do Sul, previsão de aumento de nuvens à tarde e máxima de 13 graus Mesma temperatura em Santa Maria, onde a nebulosidade deve predominar Dia ensolarado em Cachoeira do Sul Com a presença de algumas nuvens e termômetros na casa dos 14 graus Veja a seguir Mostra de cinema itinerante exibe filmes projetados a partir da energia gerada por meio de bicicletas Um evento para compartilhar criatividade, diálogo, cultura e arte Com essa ideia surgiu o Gera Encontro Que teve a sua terceira edição neste sábado no espaço Vila Flores Localizado no bairro Floresta em Porto Alegre A programação contou com exposições de arte, fotografia, música, sarau poético E a venda de artesanato com peças exclusivas inspiradas no Vila Flores Os encontros surgiram para possibilitar um lugar de convívio e de trocas com a cidade E foram pensados coletivamente entre usuários do espaço e trabalhadores Um artista que já foi gari, pedreiro e hoje é dedicado à chamada street art Este é Dione Martins que está com a exposição Chá da Lua Elementos Urbanos Em cartaz no Centro Cultural CE E é sobre esse evento que a jornalista da FM Cultura, Lena Kurtz, comenta hoje aqui no canal aberto Olá a todos O meu tema hoje é arte urbana que é também manifesto ou causa social Eu vou falar da exposição do Dione Martins O Chá da Lua, pseudônimo que o artista tirou do seu personagem mais conhecido O índiozinho simpático e colorido, de olhos grandes e cabelo preto Que lá pelas tantas invadiu as ruas de Porto Alegre E ganhou o mundo na forma de adesivos e intervenções na cidade E que causou muita polêmica Teve gente que achou que era a volta da extinta TV Tupi E até que era código de tráfico de drogas Mas que é na verdade um protesto contra a destruição da cultura indígena Com o índiozinho, o Xabalu ganhou prêmios e abriu espaço no Circuito das Artes Agora ele dá sequência ao projeto comprometido com os problemas sociais Ampliando a questão dos índios para outros grupos marginalizados O Xabalu busca inspiração em andanças noturnas que faz por Porto Alegre É quando ele entra em contato com todo tipo de pessoas e situações E registra um cotidiano de desigualdade e exclusão E ele não só se expressa nas ruas Ele tira dela os elementos da sua arte Que nos faz refletir sobre o nosso entorno O jovem artista Dione Martins nasceu em Alegrete Numa família humilde Veio pequeno para a capital Aqui ele trabalhou como gari pedreiro Fez curso de serigrafia e criou uma marca pessoal que se espalhou pelo mundo Já são mais de 60 países Ele segue trabalhando com várias técnicas da chamada street art Com instalações, fotografia, pintura, colagem e o que mais der na telha Quem quiser mergulhar no universo do Xabalu Pode conferir alguns trabalhos dele na exposição Elementos Urbanos No Centro Cultural C.E. Érico Veríssimo Na Rua dos Andradas, 1223 Até o dia 11 E há também o site xadalu.com Por hoje era isso Nebulosidade variável com pequena chance de chuva em Bagé Faz 13 graus Em Pelotas o sol aparece entre poucas nuvens Máxima de 14 graus Na cidade de Rio Grande Tempo parcialmente nublado e temperatura de 13 graus Um cinema em que as pessoas se preocupam mais com a reprodução do filme do que em assisti-lo É o Cine Pedal Uma iniciativa que esteve em Porto Alegre neste final de semana E que fez muita gente pensar sobre sustentabilidade Cinema no parque Mas antes da cadeira de praia, da pipoca, do quentão por causa do frio E até do filme começar a passar na tela armada no Parque da Redenção Rolou muito esforço O Ayrton ficou sabendo pelo jornal E foi conferir este tal de Cine Pedal Curiosidade É que isso aí pra mim é a primeira vez, né? Aí a curiosidade de gerar energia, sei lá A pedalada da galera aqui gera a chamada energia motriz Que não liga lâmpada alguma E é aí que entra a tecnologia Cada bicicleta está ligada a transmissores E estes sim levam a energia até este conversor E aqui ela é transformada em energia elétrica Só que não tem nada de guardar energia Se a galera parar de pedalar Apaga tudo Só que ninguém parou O evento já começou no meio da tarde E com a energia média de 1500 watts Geradas pelas 10 bikes do projeto E também de quem trouxe a sua própria O telão foi inflado E foram garantidos o som, a iluminação E a própria projeção do filme Que também trata do tema da sustentabilidade É um evento de reflexão, de conscientização São pequenas atitudes do nosso dia a dia Que podem modificar o todo Então a gente está querendo trazer isso Cutucar um pouco as pessoas Para refletir um pouquinho Sobre o consumo de energia Sobre a sua relação com o meio ambiente Sobre sustentabilidade E é impossível você vir aqui E não ficar tocado por isso tudo, né? A Helena levou a sério o projeto E chegou cedo para encarar a bike Eu estou desde as 13h30, eu acho Não sei em que horas é agora Mas eu estou na garra E isso está muito bacana Ver a nossa telinha aqui subir Foi sensacional E eu quero estar até as 10h Vamos ver se vai dar certo Assistir o nosso documentário aqui Em cima da Magricela E ela aguentou Até o final do ano O Cine Pedal vai passar por 10 cidades do Brasil Incentivando a cultura e a reflexão Sobre as práticas individuais Em relação ao nosso ambiente A gente dá para esse público A oportunidade de eles estarem vivendo Uma experiência Que tem como fruto a energia E ver como isso é possível A partir dos pequenos atos Como é que eles podem, na casa deles Terem essa consciência De que existe uma finitude E a maior revolução que existe Não é a revolução social Mas é a revolução pessoal Se cada pessoa que estiver nesse evento De alguma forma For atingido por uma semente Dessa consciência ecológica A missão do evento dá cumprido Aqui em Porto Alegre A semente foi plantada Além de sustentável As pedaladas ajudaram a aquecer Né Marcelo? Porque fez frio esse fim de semana Muito frio Está fazendo hoje Vai fazer mais Durante semana Mais ainda O canal aberto volta amanhã Na sequência tem plano de jogo Novas informações No jornal Segunda edição Às sete da noite E a gente encerra com imagens Da lenda do boxe Mohamed Ali Que morreu na noite de sexta-feira Aos 74 anos Ali foi três vezes campeão mundial E se tornou uma das maiores figuras Esportivas do planeta Ele venceu 56 de suas 61 lutas Mas se destacou também Da mesma forma Como ativista da igualdade Entre brancos e negros Durante a luta Pelos direitos civis Dos afro-americanos Na década de 1960 O corpo do boxeador Será sepultado Na sexta Dia 10 Em Louisville Nos Estados Unidos Na cidade natal Boa tarde 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 Legenda por Sônia Ruberti